Antes de começar o vídeo, se liga na promoção Flash que a Individual Games está fazendo do game GTA V e outros jogos. Lembrando que você ainda tem 5% de desconto se você utilizar o cupom WWEGeral. E também pode parcelar em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito ou débito. Link na descrição. Alguns de vocês devem se lembrar que o superstar do NXT, Lio Rush, acabou passando por alguns problemas no ano passado. Isso é pelo fato de que naquela ocasião, Lio Rush havia feito uma piada em relação à demissão da ex-estrela da WWE, Emma. E por conta daquilo, diversos superstars e ex-superstars da WWE acabaram atacando o garoto. E durante uma recente entrevista, Lio Rush disse que já se desculpou por conta daquilo e se arrepende de ter feito aqueles comentários. Vale lembrar que Lio Rush ainda é muito jovem e segue no NXT, apesar de aparecer poucas vezes. Com certeza, um dos superstars que vem cada vez mais chamando a atenção é o gigante Drew McIntyre. E recentemente, quem resolveu comentar um pouco sobre ele foi o lendário comentarista da WWE, Jim Ross. Jim Ross afirmou que acha Drew McIntyre um ótimo superstar e a cada dia ele vem melhorando cada vez mais. Além disso, Jim Ross arriscou dizer que em pouco tempo, Drew McIntyre estará com o título universal da WWE. Como vocês sabem, uma das principais stables da WWE atualmente que estava no NXT é a stable do Seneg. E desde o fim da WrestleMania, a WWE veio promovendo que Kylian Dane, Alexander Wolfe e Eric Young estavam indo ao SmackDown Live. Entretanto, desde então até agora, nenhum desses membros apareceu no show da Brande Azul e a WWE inclusive parou de promovê-lo. Agora é especulado que a empresa desistiu de fazer com que eles estreiem no SmackDown Live, pelo menos por enquanto. Com certeza, um dos principais nomes da WWE nos últimos anos veio sendo o de CM Punk. CM Punk que teve o maior reinado do título mundial na era moderna com 434 dias. E recentemente, uma promoção de wrestling conhecida como All In anunciou que CM Punk estará presente no dia 31 de agosto em Chicago. E quando os fãs souberam que CM Punk estaria presente nessa promoção, os ingressos foram rapidamente esgotados. Vai lembrar que o possível motivo de CM Punk ter sido chamado a esse show é pelo fato de que em Chicago ele é bastante popular, já que é sua cidade natal. Vai lembrar também que essa será a primeira vez nos últimos 4 anos que CM Punk estará fazendo algo relacionado a pro wrestling. Mas vale lembrar também que isso não deverá ser um retorno definitivo, já que CM Punk ainda tem contrato com o UFC. Inclusive, o próprio já tem um novo combate marcado dentro do octógono no próximo mês de junho. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui! Tchau, 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 tchau.